E já estou a caminho do Eternal Forest, portanto estamos já aqui a caminho que é ótimo. Na última sessão torretei o Pokémon Marth, portanto foi tranquilo. Por causa bem jogado, não perdi nenhum Pokémon, 2 Pokémon que ficaram com 2 ou 3 de vida, portanto complicado na mesma. Vamos fazer Dragon Rage 1 e Dragon Rage 3. Vamos trocar, portanto fiquei contente, não perdi ninguém, estava com medo que corresse mal, mas foi perfeito para mim. E agora estamos aqui a avançar para a próxima fase, Bulldoss e Bulldoss. Vamos ter aqui um Encounter, vamos só aqui curar. Portanto, Lumberry, Use, GIF, não é Use. Vamos só ver se o Garad já tem Water. Já tem. Ok. Portanto, o Encounter vai ser, não foi aqui ninguém, vou. Ok, vai na batalha. Ember. 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 Portanto, 21. Vamos trocar agora Pokémon, vamos Matang. Ok, o Encounter aqui vai ser um grande Pokémon. É fixe, é fixe. пр quitos. Morreltes. E... Byte. E Pogaboba. Meu. Tchavos! Quando evoluir passa a ser Água e Grão. Que é fixe. Para os Pogabobos Imétricos. Portanto, vou guardá-lo para o futuro. Ok. Ironed. Indoor. Ok. Doeu. Portanto, Trisberry. Trisberry outra vez. E... Give. Perfeito. Vamos só aqui buscar o Item. Que não desinteressa muito. E... E... Vamos só aqui buscar o Item. Vamos voltar. Ok. Diglett. Zanetbat. Para para para. Para para. Muito medo. Vamos trocar. Muito carados. E... Water Pulse. Tranquilo. Vamos curar. Citrusberry. Ironed. 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 Manuid. Pursuit. Ironed outra vez. Vamos dar aqui um Epiberry. Use... Por que este é... Muitos. E... Citrusberry. Boa. Próximo vai... Machop. Pode ser Machop. Tem ataque voador. Muscleman. Ok. Vamos curar outra vez. Citrusberry. Ok. Isto tudo é dado a desfechar. Porque esta parte é muito mais tranquilo. Portanto, aqui vamos fazer... Break Break. Estou mais rápido? Estou. Ok. Ah... Reventos. Não devo morrer. Portanto, Reventos. Ah... Boa. Vamos usar. Reventos. E... Break Break. E... Break Break. Perfeito, se tiver use, perfeito, e trocamos para... Vamos na batalla... E, 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 e... Ok, B2... Vamos trocar... Esperado, se chama o voador... E, B2... Aqui vem o futebolse... Fácil... Vamos curar aqui... Antes de ir para a batalla... Esquecem de curar... Mas falsificar... Outro sítio... Vamos trocar agora... Gradus... E... Outro pulse... Fácil... Agora sim... Vamos apanhar aqui o item... Nada de importante... Super Potion... Vamos dar aqui o Citrus Berry... Ok, vamos ter aqui já uma batalha a sério... Vamos ver como é que corre... Portanto... Esta menina é Sherry... Chata como tudo... Tratado... E, 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 e... E, e, e... E, 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 e... E, e... É Drifum... Quem é que trata do Drifum? E, 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 e... Acho que eu vou ao torbo, não? Desculpem. Vamos lá. Pode ser, eu confio. Agora tem uma batalhazinha. Portanto, Byte. E Dragon Rage. Vamos trocar. Grottle. Aguenta bem. Bullet Seed. Ok. Bullet Seed 3. Tranquilo. Megatrain. Takers. Chansey. Vamos trocar para... Ok. Aqui deve ser Ice Bean. Tem que ser um que dê damage. Ice Bean pode matar-me. Tank. Também foi crítico. Uau. Iron Head. Boa. Boa defesa. Boa. Correu bem. Ibra Macuíta. Troco para o garage. E... Bonso. Feito. Não houve problema. Ok. Vamos só curar. Vamos só curar. Ah. Estou descurado já. Vamos mudar. Vamos tomar um Zetas Berry. Vamos meter o Gio Dudu a frente. Não. O Gio Dudu a frente. E o Gio Dudu a seguir. Para lá. O meu encounter vai ser... Ainda não tive encounter. Já aqui lutar. Portanto, fazer bounce. Again. Ok, bite. E agora de frente. Estas batalhas são sempre bastante tranquilas. Ou bastante mais fáceis, uma vez que já as ganhei tantas vezes. Não devia haver truques aqui. Água e bug. Portanto, aqui é garage. Comente e bounce. Para este Nino, bounce outra vez. Falhei, bounce. Bounce. Funcionou. Estou curado. Nada de especial. E agora vamos trocar... Não, não é preciso. Mais uma batalha. Outra vez tenho que trocar. Grotto. E, balance. Tranquilo. Vamos trocar. Vamos trocar para o Metang. E... Ai. Andeus. Se parou, é toda tranquila. Boaaaaa. Tudo tranquilo aqui. Está a ser muito rápido. Ok, vamos fazer Infidibildoce, percebem que não é bom, e pá, posso morrer, portanto vamos trocar, vamos meter o Mi-Tank, ok, Iron Head Bem, acho que é óbvio quem é que eu vou atacar, só não é óbvio Pode ser, não Fogo Man Por ter um encounter aqui, MEU DEUS Obrigado Chancey, obrigado Ah, fã, 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 fã Sem graça nenhuma, fã Tranquilo Vou trocar Feito 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 também, let's go Ok, boa Vejo estas batalhas E terminamos a floresta toda Ok, brico brico, não enganei Click through Em princípio não tem como, não, não quero Feito E agora para este Vamos trocar, vamos meter o Groton Ok Vamos trocar, porque é Ion, então Charmaine Ok, garados Ahn, vamos trocar outra vez Vamos trocar outra vez Vamos trocar outra vez para o Mitang Meu Deus, bounce E bite Ahn Foi dificil É, esta é a batalha Vamos trocar outra aqui Ok, tá Boa Ok Mais uma batalha Que já não posso Estou tranquilo aqui Estou tranquilo aqui Agora estou ao nível 22 E acabou Tem 27 Ok Um A big tree, ok, thank you. Vamos só ver aqui, teoricamente vai ser tranquilo, é tudo baladecito. Não me paralisou, portanto, not bad. E pronto, já chegamos à cidade, onde fiz wipe da última vez. Poderá não ser tão fácil, vamos trocar para garantir que não morre. Vamos só nos curar. E perfeito, nada a apontar. Ah, portanto... Ah, provavelmente. Provavelmente eu vou fazer animática. Out of this. Pronto, tá gravado, let's go. Ok. Ok. Tenho já uns pokémons a nível alto, boa. 22, 22, 23. Ok. Ok, já tenho os pokémons a nível 23. Portanto... Vamos meter todos os pokémons a nível 23. 3... 1... 2... Vai todo o jogo. É 70. Não vale a pena. Traga um upgrade. É fixe. 2... 2... 3... 3... 4... 4... 5... 4... 5... Vamos só trocar aqui pokémons, porque... Ah, portanto, eu preciso de... Quer dizer, mas a gente desta variedade já é boa. Tenho um graça, um de... Talvez falta-me um poison. Em vez de mais chopp. Não sei. Sequer mantenho como estou. Tenho de rocha. Não posso... Posso guardar agora o Jodude. E trazer quem? Para 23, o Zubat já podia ser. Que seria o Crobat. Ou seria outro voador. A Eevee também já posso ir para a Ambrian. E se calhar é por aí. Daqui... Aevei. 1... 2... Seedbom. Uff. Muito melhor. Então vou tirar o mashup, vou depositar o mashup, fica brebloom e fighting salve, vou tirar o grotto, já tenho um de erva, vou buscar o jodo de novo, já tenho um de água e agora o lambriam provavelmente, ou o zobat, vamos buscar a Eevee e vamos dividir os pokémon, batom de passo, quero batom de passo para este menino, não, pode ser para agora isto, vamos só ver o damage que tem a Eevee, mais ataque, esqueça isso, hair candy, 1, 2, 3, não, 4, 5, 6, vou tirar aqui o wish, sai este menino e agora posso evoluir se eu me engano, portanto eu só olhar aqui para a Eevee, se eu buscar aqui para a Eevee, ok, maybe ambriam, ok, tenho que eu fio de rei, portanto ganhou 22, posso usar então a pedra, montstone, vou com o fio de rei e tiro o quick attack, fica bait, portanto neste momento o lambriam já é um bom pokémon, hair candy, vamos só nos curar, curar não, vamos só nos curar, vamos só nos curar aqui o item, não é aqui, é aqui, vou buscar repels, escape rope também, vamos lá, agora vamos só fazer aqui, não vendo bem, vou parar por aqui, ok, portanto esta foi só uma mini sessão, só para passar a Eterna Fora, e pronto, e chegar aqui à cidade, portanto na próxima fase vou buscar um pokémon eléctrico Ghost Type, portanto é o nosso amigo Rotom, ok, que está disponível aqui no jogo, já à partida, e depois irei então procurar a Gardinha, o pokémon Trainer, que está na rota 256, a rota de gelo, gelo de neve, e pronto, e por já vêm chegar por aqui, muito obrigado a quem assistiu, e até à próxima.